É a estratégia da Marinha o reforço de meios navais e de missões nos mares da região. A afirmação é do Comandante Naval da Armada, Gouveia e Melo, na abertura de mais uma missão oceanográfica no arquipélago, que inclui estudos para a colocação de um cabo elétrico entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo. Uma missão de dois meses nos mares do arquipélago. Serão realizados levantamentos geofísicos a profundidades de 150 metros para a determinação de um traçado do cabo submarino que liga as ilhas da Madeira e Porto Santo. Vamos efetuar também um trabalho para a empresa de eletricidade da Madeira. Será o estudo geofológico do substrato submarino, de modo a permitir o assentamento de um cabo elétrico submarino entre a ilha da Madeira e a ilha do Porto Santo. A lancha hidrográfica Auriga procederá ainda a trabalhos de manutenção da boia que monitoriza a agitação marítima nas ilhas selvagens. Para o comandante naval da Armada, esta é mais uma missão que prova a presença, como lhe compete, da Marinha em águas insulares. A Marinha está a seguir uma estratégia mais global do país e do próprio governo, que reconhece a importância geostratégica do arquipélago da Madeira. Neste sentido, disponibilizamos mais meios para a região. Neste ano já estiveram cá diversos navios de guerra, além do patrulha que habitualmente está cá. Esteve um submarino, um navio hidrográfico oceânico, que operou aqui quase três meses. Este navio hidrográfico também, que vem reforçar aqui o dispositivo, conforme prometido. Portanto, há uma presença maior e há um projeto que tem a ver muito com a nossa soberania e a importância estratégica da região, que é o projeto das selvagens, que está numa fase quase de conclusão. Nesta missão serão realizadas também várias estações hidrológicas, procedendo-se a colheitas de água a diferentes profundidades. Nestes trabalhos será utilizada uma sonda, será arreada com visualização a bordo da lancha. Vão ser ainda recolhidas amostras de sedimentos de fundo, uma missão em colaboração com o Observatório Oceânico da Madeira. É uma oportunidade única, porque nós na Madeira, efetivamente, não temos plataformas flutuantes com esta capacidade. E, portanto, esta sinergia com a Marinha viabiliza, digamos, o acesso ao mar, que é o mais importante do ponto de vista da recolha de informação, porque estamos muito parcos em informação oceanográfica aqui na região. E o tipo de trabalhos é que vão fazer? Nós vamos recolher, essencialmente, dados físicos nos flancos da ilha, tanto na zona da ponta de São Lourenço, entre a ponta de São Lourenço e as desertas, e na ponta do Pargo. Vamos recolher várias variáveis científicas, no sentido de percebermos um pouco a dinâmica da zona costeira. Não percebemos bem quais são as correntes costeiras, como é que elas podem, por exemplo, influenciar as novas infraestruturas de aquacultura que estão previstas para breve aqui na região. Portanto, nós necessitamos de recolher toda esta informação, de forma a explorarmos os nossos recursos marítimos de forma sustentável. A lancha hidrográfica da Marinha Portuguesa vai estar em missão nos mares da Madeira até 30 de agosto. Até o ano 2018, a Autoridade Marítima Nacional quer que o país esteja totalmente coberto pelo sistema Costa Segura. Na região, este equipamento de vigilância permanente já começou a ser instalado. A Marinha fez no Fonchal uma demonstração das capacidades deste sistema designado de Costa Segura. Foi utilizado a lancha hidrográfica Auriga e uma lancha do Instituto de Socorros Anáfragos para um simulacro. Iniciámos a montagem de um sistema, que é o sistema Costa Segura. O sistema Costa Segura, como podem ver ali naquele slide que ali está, permitia-me apontar ali para aquelas fotografias que está. É um sistema muito simples, que associa um radar, uma câmera óptica e uma carta de navegação com um sistema automático de seguimento de diálogos. Esse sistema foi inicialmente, a ideia surgiu inicialmente por causa de um acidente que houve dentro de uma barra no continente. Nós chegámos à conclusão que precisávamos de ter olhos para dentro da barra, para quando acontece qualquer coisa, não só para o âmbito do salvamento, mas, exatamente naquilo que vai ser a demonstração que vamos fazer hoje, se houver uma embarcação que tenha uma avaria, etc., que constitua de algum modo um perigo para a navegação, nós podemos fazer aconselhamento das embarcações e da navegação que entra nos portos. Demonstração realizada para a comunicação social no Centro de Operações Marítimas da Madeira, na Capitania do Porto do Funchal.